Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Coração Faz 2.0 e hoje eu vou falar sobre a petição que nós youtubers estamos fazendo aí. Tá todo mundo de acordo aqui na petição, todo mundo que tá na descrição aí tá participando dessa petição. Pelo menos é o que eu acho, né? Pelo menos é o que eu acho. Eu acho que o Lennon já fez vídeo, o Royale já fez vídeo e o G2 já fez vídeo. Eu acho que os três já fizeram vídeo, eu estou fazendo o meu agora. Então vamos falar aí da petição aí. E o vídeo, o link do canal de todo mundo vai estar na descrição aí de quem tá fazendo a petição, beleza? Então vamos lá. O link da petição também tá na descrição, se você quer assinar a petição. Então vamos falar sobre o que se trata a petição. A petição se trata do que? Basicamente é tentar mudar o Crossfire, mudar alguma coisa no Crossfire. Porque a gente já está cansado de falar... Ah, tem bug ali, tem hack não sei o que, tem erro ali no bagulho não sei das quantas e tem isso ali e blá blá blá. A gente tá cansado de falar. Não adianta a gente só falar, a gente tem que agir. Ou seja, agora a gente tá agindo. Por que a gente tá agindo? Porque a gente está cansado de ver a mesma coisa todos os dias. Eu posso falar aqui e posso praticamente ter quase toda a certeza do que eu vou falar agora. Os caras que fazem o hacker pro Crossfire, trabalham muito melhor do que a empresa que produz o anti-cheat do Crossfire. Por que? Porque o hacker, os hackers, quando sai a atualização para o anti-cheat, eles já no outro dia estão trabalhando em cima da atualização do anti-cheat pra fazer o seu hack o mais rápido possível. e disponibilizar pra fuder com a vida da gente. Então, o que acontece é isso. Basicamente, os hackers trabalham melhor do que a empresa que fabrica o anti-cheat, que produz o anti-cheat. Fabrica não, né? Produz. Produz o anti-cheat aí pro Crossfire. Por que adianta ter o anti-cheat e atualizar o anti-cheat a cada um, dois meses, praticamente, porra? A cada um mês o anti-cheat tem uma atualização? Isso não é atualização, cara. A atualização tem que ser frequentemente pra tirar hacker. Outra coisa é falar sobre manutenção de servidor. Eu tomo desconectado do servidor várias vezes, mano. Eu tomo erro sem motivo algum. Eu tava jogando nessa sala aqui que eu gravei, e eu tomei desconectado do servidor sem motivo algum. Eu tava jogando lá, puf, tomei desconectado. E não foi a internet que caiu, porque eu tava no WhatsApp conversando com os outros. Então não foi a internet que caiu. Então eu tomei desconectado sem motivo algum. Ou seja, é por instabilidade do servidor. Então eles tem que fazer manutenções no servidor frequentemente. Essa petição é pra isso, pra que eles façam melhorias no jogo. Fazer atualizações. E não só colocar arma de ZP no mercado negro, porque puta que pariu, velho. Você ganha arma no mercado negro de ZP lá, você não consegue usar, porque tem um infeliz bugando dentro da caixa. Já é sacanagem, isso é palhaçada, velho. Você vai lá, você tem um trilhão de ZP, você quer comprar alguma coisa e na atualização vem o quê? Splay. Olha o que vem na atualização de ZP, cara. Vem Splay, cara. O que eu vou fazer com Splay, meu? Eu não quero saber de Splay. Splay eu tenho por quase um milhão de dias lá e fico ganhando o mesmo Splay, cara. Ó, sacanagem isso. Tem que colocar um... Investir mais no quê? Investir na atualização dos mapas, porque tá lotado de bugs, mano. Infestado de bugs, mano. Eu conheço bugs que existem desde 2013, cara. De 2013, vai fazer dois anos que o bug existe. O bug tá lá até hoje, velho. Isso é palhaçada, velho. Na moral, isso é muita palhaçada. Porque, pô, você vê uma empresa que tem um jogo free também. O jogo é free. Vamos dar um exemplo. LOL. O LOL. Um exemplo é o LOL. O LOL, mano, é muito difícil você achar um hack no LOL, cara. É muito difícil você achar um hack no LOL. O Splay não. Você acha toda a sala, cara. Toda a sala que você entra tem um infeliz de hack ou bugando. Vamos dar um exemplo de jogo pago que sabe investir. CSGO. CSGO é... É... Tem um investimento bruto, mano. É todo dia, cara. Se aparecer um hack, ele já tá atualizando o anti-cheat deles, cara. No outro dia, ele já tá atualizando. Até no mesmo dia. Você tá sabendo que tem um hack, ele tá atualizando já. Aí você vai lá na Steam lá. Do nada, você tá baixando 13 MB, 14 MB lá. E é tudo da hora, cara. Tem atualização no CS. Mas é isso aí, galera. É isso que eu queria falar. Então, eu espero que vocês concordem na petição aí. Assinem a petição. O link tá na descrição. Use a hashtag não somos palhaços E8. E coloque a hashtag AirNopes pra saber que foi eu que... Você vai ir pelo meu canal, beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês participem. Espero que vocês compartilhem. Espero que vocês apoiem isso. Porque eu estou cansado de ver hackers. E ver cara bugando na caixa. Existe um meu bug até hoje, mano. Isso é palhaçada, velho. É palhaçada. Espero que vocês ajudem a gente aí. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo aí, galera. É nóis.